Como é que joga pai? Jogar ela rasteirinha. Como assim? Rasteira. Não jogar para ela afundar, jogar para ela correr. Mas como que eu jogo para ela correr? Meu Deus rasteira. Deitado assim ó. Ela joga assim ó. Não tem força não, tem que ter força. Tem que jogar lá para arrastar assim, correr arrastando. Olha lá, viu o menino? Deu certo. Tem que jogar assim Luiz, olha. Tem que jogar ela assim. Olha tanta pedra aqui ó. Olha o louco mano. Ó, ó, ó. Olha lá. Essa ficou da...